Você chegou a trabalhar em algum veículo? Você chegou a exercer a profissão de jornalista? Juca, primeiro é um prazer estar aqui contigo, com as meninas, conversando, porque é um espaço alternativo muito importante de entrevista. Cada vez tem menos espaço para entrevista no jornalismo brasileiro, né? Mas não, eu não trabalhei como jornalista porque eu fiz dois cursos de ensino superior. Eu fazia ciências sociais e jornalismo. No meio da faculdade de jornalismo, eu tive bolsa de iniciação científica desde o meu primeiro semestre nas ciências sociais. E eu decidi já no meio, no segundo ou terceiro semestre, que o que eu queria mesmo era dar aula de teoria da comunicação. Então eu fui bolsista de pesquisa do primeiro ao segundo semestre pelo programa interno da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E do terceiro semestre até eu me eleger vereadora, porque eu me elegeri vereadora logo que saí da universidade. Eu ainda era bolsista do CNPq, do projeto do PIBIC, que é um programa de pesquisa de iniciação científica. Mas e agora eu voltei. Nesse tempo que eu fiquei no Rio Grande do Sul, eu fiz meu mestrado em políticas públicas lá no mesmo campo para retomar, digamos, esse meu sonho aposentado de dar aula na universidade. Entreguei a dissertação no meio da campanha. Eu percebo que você é daquelas pessoas raras capazes de tocar sete instrumentos, né? Meu marido toca sete. Eu não, não consegui tocar nenhum. Mas só para que você saiba, a Manu chegou aqui no bar do sindicato dos bancários com uma pequena no colo, uma pequena de três anos de idade, estava dormindo no colo dela em plena campanha. Não é para qualquer pessoa. A sua militância começa com que idade? Meu pai é militante, mas meu pai é professor universitário. A militância nunca foi a atividade da vida dele, né? Então, eu sempre tive contato com as ideias do nosso campo político. Com 16, quando eu entrei na universidade, 16 para 17, eu me filiei ao JS, assim, um pouco depois que eu entrei na universidade. Então, desde essa idade, já faz 20 anos que eu sou militante, né? Eu tive uma militância, assim, muito acelerada, porque eu, vê bem, eu sou da direção nacional do PCdoB desde o ano de 2003. Já sou um dos membros mais antigos do nosso Comitê Central, aos 37 anos de idade. Então, antes de eu ser vereadora, eu já era dirigente nacional do meu partido. Então, é algo que é antigo e foi sempre muito rápido, assim, na minha vida e muito... Sempre me fez muito feliz, porque quando eu entrei na faculdade de jornalismo, e talvez por isso eu tenha migrado, assim, da ideia de ser uma repórter, né? Uma repórter fotográfica, como há algum tempo eu achei que seria, e, assim, a ideia de dar aula foi porque eu me dei conta. Quando eu decidi ser jornalista lá aos 11, 12 anos, eu imaginava que se eu contasse para as pessoas como era o mundo, as pessoas automaticamente desejariam mudá-lo, porque na minha cabeça nunca fez sentido que as pessoas convivessem com a realidade e não tivessem vontade de mudá-la. Para mim, as pessoas não sabiam como é que era a realidade. E eu me dei conta, com o passar dos anos, que não era assim. Então, a militância acabou sendo o espaço que eu consegui dar vazão para o que há de mais importante em mim, assim, que é essa vontade que eu tenho de viver num mundo justo.